Gente, a gente tem muita coisa pra conversar hoje, tá? Mas esse secretário de defesa que o Trump colocou aí, cara, é o horror. Eu não vi ninguém agora, até agora, dos comentaristas sérios falarem alguma coisa dele. O Berletic, hoje vocês sabem que eu considero muito o Berletic, um dos melhores comentaristas do mundo, o Fuzileiro Naval também, ele meteu o pau, cara, mas meteu o pau mesmo, nesse secretariado do Trump, começou com o pé esquerdo, tá? Começou com o pé esquerdo. Esse cara pra que eu tô falando, pra quem não sabe, é essa figurinha aqui, ó, quer ver? Esse cara que eu tô falando, é essa figurinha aqui, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Peraí, esse cara aqui, ó. Sem condições. Esse aqui é o novo secretário de Estado dos Estados Unidos. Secretário de Defesa, perdão. Então, assim, eu acho que a gente começou muito mal, tá? É o Pete Hegset, né? Ele é veterano da Afeganistão aí, e ele foi comentarista da Fox. Quer dizer, se o Trump tivesse selecionando uma equipe do Big Brother, vá lá, gente, mas vamos ser sinceros, né? Sem comentários. É, o McGregor também. Não, tá todo mundo pasmo, cara. Jorge, tá todo mundo pasmo. Assim, a Turma C, você tem uns comentaristas internacionais muito bons. O Berletico, o McGregor, o Martianove. Você tem o Larry Johnson, que tá sempre no imprensa de destruição em massa aí. Mas, pelo amor de Deus, cara, não tem condições. Sem condições. Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco com esse negócio aí. É, o secretário é do Trump, mas vai apoiar o Bibi, né? Mas vai apoiar o Bibi. eu não vou apoiar o Bibi local. Eu não vou apoiar o Bibi. É. É, eu não vou.